Os estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e São Paulo têm até o dia 19 de setembro para aderir ao convênio de repasse de recursos para implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Cada estado pode receber entre 350 mil e 400 mil reais para compra de equipamentos e ações de apoio à segurança alimentar e nutricional. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.